Qual a sua participação na campanha 2016 em Constituição do Jacuípe? Olha, Rubem, na verdade, minha participação é de cidadão. Eu sou uma pessoa que tem uma vida ativa em relação à cidadania. Em São Paulo, por exemplo, nós temos um trabalho voltado para o social, onde nós já desempenhamos algumas atividades voltadas para o bem comum. Então, lá nós já fomos diretor de jornal, dirigente logista, representante de partido, já fui suplente de vereador e a gente tem uma luta permanentemente. Então, não poderia ser diferente aqui em Constituição do Jacuípe, uma vez que nós temos tudo a ver com a cidade e nós procuramos também dar nossa participação. E daí entendemos que era preciso e é preciso que as pessoas, elas, independente, com partidária e sentimento ao BC, que elas se dêem as mãos para o melhor para a cidade, o melhor para o município e para a região. Nesse sentido, é que eu passei a pensar a respeito de um projeto. Projeto esse que encontrei ressonância nessas eleições, para que o próximo gestor viesse, de alguma maneira, contribuir para que esse projeto viesse ser contemplado na região. Um projeto voltado para o social, voltado para a geração de receita, em meio ambiente, saneamento básico, num contexto geral. Aí vem o candidato Raimundo Deró. Uma pessoa que tem oito mandatos, uma pessoa que, na sua trajetória de 33 anos como vereador consecutivo, não consta, hora nenhuma, como a cidade bem conhece, bem o conhece, não consta. Pelo menos três coisas. É um homem trabalhador, não consta preguiça, não consta vaidade, ingratidão nem corrupção. Ora, isso é um pré-requisito para todos nós que buscamos dirigentes comprometidos. Então, Raimundo Deró, ele não só incorporou esse projeto, como ele também endossou, ele também tem as suas próprias iniciativas e ele uniu o que nós pensávamos com o que ele tem de projeto. Com vasta experiência, aí nós achamos que deveríamos contribuir com o processo de conceição do Jacuípe nessas eleições. Então, aqui está, para você ver, a questão como ele está colocado aqui, apoio e implantação de corpo de bombeio, implantação de companhia de polícia e por aí por diante. Quer dizer, muitos desses itens não pertencem à Prefeitura, mas a Prefeitura tem como interceder junto ao governo do Estado, ao governo federal, à instituição privada, como tem a questão de um shopping. Esse shopping não é a Prefeitura que vai construir, mas a cidade precisa. Isso gera renda, gera receita para a cidade, através de outros municípios que virão para aqui. Então, tem a questão que ele coloca gabinete porta aberta, ele se compromete a atender a todos indistintamente. Tem a questão do meio ambiente, que eu sou comprometido com o meio ambiente e nós todos devemos ser comprometidos com o meio ambiente. O meio ambiente, ele propõe, no projeto propõe, Bimbalquer, que a Prefeitura, através de bônus, venha contribuir com os proprietários de águas, de nascentes para preservação, para as áreas devastadas e que venha conservar o meio ambiente. São muitas propostas rodoviárias para a construção de Jacuípe, uma coisa interessantíssima, a questão da Avenida Bimbal. A Avenida Bimbal é uma proposta para resolver o problema que já tem engarrafamento e, de uma vez por todas, é viário. Então, como está ali a Avenida Bimbal? O que é a Avenida Bimbal? Ela vai ter seu percurso todo em cima de vias, basicamente, já existentes. E, em cima disso aí, vai sair do Bessa, vai contornar toda a cidade. O Bimbal quer o transporte circular coletivo, saindo do Bessa, contornando toda a cidade. E isso sempre vai indicar, evidente, as caves e nem os taxistas, porque são pessoas que têm todo um direito e que têm toda uma história dentro do município. Então, todo o projeto, ele visa, como a questão do saneamento básico, hoje, o Bimbal tem um caso com a saúde pública. Que caso é esse? É que as fósseis de Bimbal, por não ter um sistema de desvastamento sanitário, elas estão perto das cisternas e, de repente, as pessoas estão, nós estamos aqui tomando água e, na verdade, talvez seja soro fecal e não água potável. Então, são muitas questões. Essa avenida, essa avenida aqui que vem do, atravessando a Retrovadas, que é lá para nascer, na Pundial, na Nascente 1, e desce direto para, é, a gente vai troncar com a Avenida Bimbal. Tem vários projetos, tem várias coisas dentro da geração de receita. O núcleo industrial vai ser implantado entre municípios, comportando o município de Teodoro Sampaio, Coração de Maria e Bimbal, para gerar emprego e renda. Então, em várias áreas, o reflorestamento total da cidade, a integração social, o zoneamento da cidade, dividir a cidade em nove áreas administrativas, onde possa facilitar, não só a administração, como também a participação do cidadão. O centro administrativo, é preciso o construção administrativa, que tem a área ali do Mercado Novo, e pode também, com a parte, ser usada para isso, para que seja construção administrativa, para concentrar todas as atividades da Prefeitura, garagem, etc., etc., a construção, propriamente dito, através do Estado da Verdade, do núcleo de abastecimento, que Nascente 1 é o lugar mais propício para isso, são duas BRs, vai atender todas as cidades, não só na questão do fornecimento e mercadoria, muito mais no consumo. Então, a candidatura de Raimundo Herói, o nosso apoio a esse projeto, que não é a questão da candidatura de Raimundo Herói, sim, é um projeto. Então, esse nosso apoio ao projeto, apoio ao projeto, que ele tem toda a participação, que ele foi construído a duas mãos, então, esse projeto é um projeto que vem atender os anseios na sociedade. A questão, essa abelida aqui, a 084, que é a Getúlio Vargas, que ela nasce em Abelha, em São Tomaro, e vai até Água Fria, ou mais do que isso, então, existe um novo projeto, que aí já não é uma questão municipal, mas está junto ao governo do Estado, para se implantar no município, na região, o turismo rural. Então, aqui será a linha, encontro com a natureza, com o circovia, com tudo que deve ter, toda arborizada, começando no São Luís. Então, a Getúlio Vargas tem esse projeto, para a Getúlio Vargas, em que a Tene também, parceiro do Coração de Maria, e que é uma discussão também com os prefeitos de Coração de Maria, com o prefeito de Coração de Maria, com o prefeito de Irará, e a de Seda. Tem ali a nascente do Rio Jacuípe. Nós temos a nascente aqui no Rio Jacuípe, uma nascente maravilhosa. Então, tem um projeto, e assim transforma ali, tem um parque apático da nascente, com duas filhas, e a região do nascente, e um completo com circovia, com quiosque, etc, etc. Então, são muitas ações, para que o Coração de Maria e a região venham a ganhar com isso. Então, tem a questão da implantação da comunidade, buscar junto ao governo do Estado, a implantação da Coração de Polícia, a questão de segurança, não só a polícia, como também outros líderes que fazem parte da segurança, que é preciso que seja discutido isso, que a sociedade participe. Tem uma outra proposta dentro do projeto, que é conversar com toda a cidade, chamar a cidade, independente de segmentos associados, independente de posição política partidária, tem que haver uma capacidade de sentar para conversar a respeito dos problemas. Então, o projeto, ele contempla isso. Então, é um projeto voltado, a cidade está toda planejada, está toda projetada, projetada mesmo, em todo sentido. Então, na verdade, eu estou defendendo um projeto, um projeto para a concepção de arquivo, para a região, e isso aqui que nós estamos falando, é apenas uma pequena parte, precisa de faculdade, uma faculdade pública. Por que não se tem faculdade aí? Uma faculdade pública, para que o Conselho de arquivo venha não só a ser atendida, como também a região, Coração de Maria, Pedrão, Irará, Amélia Rodrigues. Então, são coisas que nós temos direito. Birimbau quer. Birimbau quer tudo isso. Então, não é fulano, belterno, chicano. Então, no caso, eu estou apoiando, é um projeto. Eu estou apoiando Conceição Fuljaquipe. Evidentemente, tem ações que são do município. Outras ações, não. Outras ações, é o município interceder junto ao governo do estado, junto ao governo federal, ou até mesmo à iniciativa privada. Então, tem uma forma. Por exemplo, a questão de se criar uma equipe, um grupo, formado por três pessoas, para ingerir, para buscar divisa para o município. Não só em Salvador, como em outras áreas, Brasília, até fora do país. Então, tem que buscar divisa, geração de emprego, recursos. Então, com o trabalho, com capacidade, boa vontade e participação, tem como, Birimbau, chegar de repente e fazer uma gestão participativa. Então, é um governo que se ter proposto através do projeto, governo participativo. Então, por isso é que eu estou, por isso que eu, como Alfredo Bezeslau, estou enganjado no projeto Birimbau. O projeto Birimbau não é meu, não é de Raimundo, não é de fulano, não é do projeto Birimbau. O projeto Birimbau é da cidade, é mais do que isso, ousaria me dizer, é da região, é da Bahia, porque se Birimbau está bem, a região está, a Bahia está bem. Então, é mais ou menos isso. Eu não tenho condições, evidentemente, de narrar todo o projeto, mas, uma parte do projeto é aquilo que está se falando. A outra situação é que o Raimundo Teró, na eleição passada, ele foi preterido dentro de um acordo, dentro de um acordo que se faria uma pesquisa e quem saísse pelo lugar seria o candidato. No final, ele foi pelo lugar mais atual. A atual gestora se colocou também como candidata e aí eles resolveram, segundo o que eu tenho conhecimento, que eu não participei das discussões, onde, para que saísse dois candidatos, ele saiu, ele não concorreu. Agora, arrependi o fato, o feito, da mesma forma, combinaram que quem saísse em primeiro lugar, que seria o candidato. Então, em primeiro lugar, depois do candidato para o Andy Roque, que ele saiu do par, saiu da discussão, ficou o Raimundo Teró. E depois, segundo, o que eu tenho conhecimento é que disse que Raimundo não poderia ser candidato, porque não tinha condição, porque era uma pessoa sem a certa condição econômica. E, para mim, a questão não é ser rico e ser pobre, a questão é ser cidadão, a questão é ser sério, a questão é ter comprometimento, a questão é estar preparado para atender os anseios. E aí, eu acho que todos, todos os independentes, acho que a conversa tem que ser amanhã com todos os segmentos. Por que não conversar também com a gestão atual, com a gestão que passou, e com todos os candidatos, e com todos os segmentos da sociedade? Tem que conversar para se resolver o problema de Conceição de Atua. E Venceslau não está apoiando o Fulano de Belgrino, está apoiando Conceição de Atua, apoiando o projeto. Agora mesmo, entraram com a ação contra esse comitê, mas parece que já vai ser resolvido o assunto. Então, são coisas que não têm sentido. São coisas que temos que dar as mãos, e eu estou aqui para dar as mãos com toda a cidade, porque é minha obrigação dentro daquele que vem cá. Muito obrigado.